Oi, crianças! Vamos hoje para a nossa quarta verificação aí da semana da disciplina de história. Aprendemos conteúdos muito bacanas, aprendemos um pouquinho sobre você, conhecemos você aí, né? Aprendemos também sobre a família, nossos membros aí da família, né? Aprendemos também sobre as profissões. Agora é hora de colocar em prática o que você aprendeu. Vamos acompanhar a leitura da tia Adriana aí e fazer tudo direitinho? Vamos lá? Vamos agora então para a leitura aí da nossa verificação semestral da disciplina de história. Questão número 1, letra A, das atividades abaixo, qual você mais gosta de realizar? Escreva aí na linha para a tia. Você vai observar a primeira, a segunda, a terceira imagem e vai anotar para mim qual você mais gosta de realizar, ok? Na letra B, o que você não gosta de fazer? Você vai representar para mim através de um desenho. O que é que você não gosta de fazer para a tia Adriana poder entender? Se você quiser, pode escrever também no cantinho aí depois que você desenhar, tá bom? Na letra C, os seres humanos, eles passam por diferentes fases ao longo da vida. Esse é o Luiz e as ilustrações mostram diferentes fases da vida dele. Agora você vai fazer como se pede. Vamos observar aí? Ó, primeiro, circule a imagem que representa a fase de quando o Luiz, ele era um bebê. Circula aí para a tia Adriana. Dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós. Desenhe para mim um chapéu na imagem que representa a velhice. Vamos lá? Na letra D, em que fase você se encontra? Você sabe? Escreva para a tia Adriana aí. Questão 2 Família é um grupo de pessoas ligadas entre si, por laços de parentesco ou laços sentimentais. Observe a imagem e responda de acordo com a sua família, porque esta aí é a família do Sr. Paulo e da Sra. Lia. Eles sempre se reúnem para uma boa conversa. E como é a sua família? Representa aí do lado para a tia Adriana. Como é a sua família? Na letra A, você vai responder para mim quantas pessoas moram com você e formam a sua família. Na letra B, quantas são as crianças? Na letra C, quantos são os adultos? Anota aí para a tia Adriana. Na questão 3, as pessoas da nossa família, elas têm um grau de parentesco conosco e com os demais membros também. Pensa agora e responda para a tia Adriana na letra A. É filho da tia ou do tio? Ele é meu o quê? Anota aí para a tia Adriana. Na letra B, a mãe da mamãe e do papai, ela é minha? Anota aí para mim. Vai pensando. Na letra C, o irmão da mamãe e do papai, ele é meu? Meu o quê? Anota aí para mim. Na letra D, o pai do papai ou da mamãe é meu? Escreve aí para mim. Letra E. O filho do papai ou da mamãe, ele é meu o quê? Você sabe? Anota aí para mim. Na questão número 4, leia as frases abaixo e marque somente as verdadeiras sobre a família. Primeiro parênteses. As famílias são diferentes? E aí, o que você acha? Segundo parênteses. É com a família que aprendemos as nossas primeiras descobertas do mundo? Terceiro parênteses. Ninguém precisa de família. Quarto e último parênteses. Apesar de ser um direito das crianças, nem todas elas crescem com suas famílias. Vamos, então, agora para a questão número 5, sobre profissões, né? Vamos ver o que vocês aprenderam aí sobre as profissões. Existem vários tipos de profissões e, por mais humilde que seja, ela é digna de consideração, né, crianças? Vamos ver aí. Você conhece esses profissionais? Escreva o nome deles para a tia Adriana aí. Observa cada um deles. Quais são os seus instrumentos de trabalho? E, em seguida, você irá escrever na linha quais são os nomes deles, ok? Questão número 6. Qual profissão você pensa em ser quando você crescer? Você já pensou nisso? Não? Ou sim? Se você já pensou, você vai fazer o seguinte. Represente através de um lindo desenho. E não esqueça de escrever o nome dessa profissão. Desenhar os instrumentos de trabalho que esse profissional utiliza. E se você não pensou, pense aí, tá? Para você desenhar para mim o que você quer ser quando você crescer, ok? Questão 7. Leia as palavrinhas abaixo e use-as para completar as frases de acordo com o que cada um profissional faz. Nós temos aí a letra A. O pedreiro, o que ele faz? Depois, casas. Letra B. O médico, pensa aí. Vidas. Letra C. A lavadeira, pensa. O que ela faz? As roupas. Letra D. A vendedora. O que ela faz? Perfumes. Pensa aí o que ela faz aí. Qual é a função dela, ok? Boa avaliação para vocês. Beijinho, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa última verificação da semana. Aguardo vocês. E aí? Tchau. 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 O que é isso?